Bom, estamos de volta com mais entrevistas aqui do Tempo e Dinheiro, hoje para dar continuidade no nosso assunto café e principalmente os efeitos do clima e desde quando esse clima tem de alguma forma dificultado a vida do cafeicultor aqui no Brasil e principalmente nessa safra 24-25, o que vem pela frente? Nós damos continuidade a nossa entrevista com o Marco Antônio Jacó, que direto de Espírito Santo do Pinhal já está conosco para falar exatamente como mitigar toda essa situação, porque o clima está aí, o calor e a seca já estão presentes. O que fazer? Mais uma vez, obrigado pela participação, Marco Antônio. De nada, o prazer é meu. Bom, como é que a gente pode resolver, o produtor pode resolver essa situação toda, já que o clima é algo que está longe da possibilidade dele? Como é que ele pode enfrentar toda essa situação? Bom, Sérgio, a cafeicultura é uma indústria de céu aberto, corre os riscos das interpensas climáticas. Nos últimos anos eu tenho notado que as questões relacionadas à seca, estiagem prolongada e aumento das temperaturas é muito mais preocupante que a questão de geada e existem três coisas que devem ser feitas para que se possa mitigar o problema da produção de café, tentar aumentar a produção de café para o aumento de consumo que já está programado, que vai crescer esse consumo até na casa dos 200 milhões de sacas de café dentro da década ainda. Então, primeira coisa é divulgar e ter as práticas de agricultura regenerativa, que 70% da agricultura regenerativa consiste por plantas de cobertura na rua do café, para elas descompactarem no solo, para elas quebrarem a temperatura do sol no solo. Quando chover, as chuvas vão entrar na água, recompondo o lençol freático. Então, a primeira medida seria essa cafeicultura regenerativa, que é uma prática inteligente, é uma prática amiga do meio ambiente e é um jeito inteligente de pensar em agricultura. O Brasil é líder nisso e vai ser fácil implementar e precisa divulgar. O maior problema vai ser o problema de transmitir isso aos produtores. E de alguma forma, pois não, desculpe, você falava da agricultura regenerativa, né? O produtor... A agricultura regenerativa, que vem da agricultura regenerativa. Sim. E aí o produtor, o cafeicultor, ele tem que aproveitar, consorciar grama... A planta de cobertura representa as plantas de cobertura para regenerar o solo, representa 70% da agricultura regenerativa, certo? Então, a partir do momento que o produtor começar a estudar a agricultura regenerativa e implantar as plantas de cobertura, certo? Que aí ele está plantando a planta de cobertura, ele não vai precisar fazer o uso constante de herbicida, ele já deu um grande passo para a agricultura regenerativa, tá certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, porque vai chover, a terra vai estar descompactada, airada, quer dizer, a água vai entrar no solo. Então, presta atenção, quando a gente está introduzindo água no solo, nós estamos introduzindo água e oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Então, nós vamos recompor o lençol freático. Segunda coisa, nós vamos evitar que tenha erosões, porque a água vai penetrar no solo, recompor o lençol freático. Depois, construir represas, açúdes, nas propriedades agrícolas. Por quê? Porque vai ser necessário fazer uma... A fértil irrigação. Não é molhação de café, não. É fértil irrigação. No qual existe tecnologia de ponta israelense, existem indústrias no Brasil. Acredito até que a China deve ter alguma coisa de tecnologia para fértil irrigação. Mas o suprassumo está em Israel e as empresas estão aqui no Brasil. Então, para implementar essa fértil irrigação nas fazendas, precisa ter reservatórios de água. Então, são os açúdes, são as represas, para poder ter a água para fazer a fértil irrigação. Então, assim, nós vamos estar atenuando, mitigando a questão climática e aumentando a produtividade do café. Mas isso daí tem que ser financiado para o produtor. E tem que ser financiado a juros compatíveis com a agricultura. Então, o que é justo compatível? E eu acredito, como o café é um produto dolarizado, se buscar recursos no exterior, que custam muito menos que no Brasil, certo? Por causa dos juros. Se a gente buscar recursos no exterior em dólar e financiar esses equipamentos aí, 1% ao ano, 2% ao ano, num prazo de 12 anos, 11 anos, 3 anos de carência, mais 10 anos para pagar, 12 anos para pagar, isso daí, com juros de 1 a 2% ao ano, o cafeicultor com ganho de produtividade no café, ele vai conseguir pagar, amortizar esse financiamento. Aí a gente estava pensando, quem que pode financiar isso? Existe muito dinheiro no mundo, está certo? E outra, esse financiamento vai ser via os bancos privados e oficiais brasileiros, inclusive os bancos das cooperativas. Então, financiamento bem feito, está certo? Pode chamar o BNDES, mas tem que ser uma coisa muito dinheiro. Não pode, a gente, quando pensa em Brasil, em termos de agricultura, em termos de fértil e irrigação, a gente não pode pensar com miséria. Nós temos que pensar no tamanho da agricultura do Brasil. Estou falando isso para outras culturas também. Então, para a fruticultura, para a laranja, várias coisas que tem que pôr. A gente tem que dar um passo na frente e começar a pôr a fértil e irrigação, certo? Uma coisa que eu sempre pensei na minha vida, o governo brasileiro, não é nem o governo, esse dinheiro é da população brasileira. Nós temos 370 bilhões de dólares em reservas internacionais. As reservas internacionais são provenientes quando a gente exporta mais do que importa, quando vem investimento para o Brasil maior do que a gente manda investimento para o exterior. Nós temos 370 bilhões de reservas internacionais, que esse dinheiro é da população brasileira, certo? Esse dinheiro está em títulos do governo americano, principalmente de tesouros. Ah, nós podíamos pegar esse dinheiro aí, vamos supor aí, 2 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares. Vamos falar aí, 1% desse dinheiro dá quase 4 bilhões de dólares, mas é um projeto de irrigar o Brasil, está certo? E o produtor vai pagar esse financiamento dolarizado, certo? A mesma taxa que é aplicada nos tesouros oficiais de outros países. Então, é o seguinte, vamos financiar a produção brasileira. Por que esse dinheiro tem que ficar dormindo no tesouro americano? A gente não pode introduzir uma parte dele aqui no sistema bancário nosso e financiar os produtores, certo? Vamos financiar os produtores. Eles vão pôr a fete de irrigação, vão aumentar a produtividade, vão exportar, o Brasil está fadado a ser o celeiro do mundo, nós vamos exportar mais café, o mercado é promissor, o mercado é um mercado com uma demanda projetada aí de 200 milhões de sacos de café até o 2029. Então, tudo leva a crer que a gente deve fazer esse investimento, está certo? E a gente movimenta a economia do Brasil. E um detalhe, Marco, até fazer um adendo naquilo que você está comentando, você chegou a citar, na época da construção da ponte Rio-Niterói, ela foi financiada com dinheiro da cafeicultura. Com o estoque de café, que na época era do IBC, o governo deu como garantia o estoque de café para levantar financiamento para construir a ponte Rio-Niterói. Então, é o seguinte, presta atenção, nós temos dinheiro, meu Deus do céu, 370 bilhões de dólares de reservas internacionais. Será que a gente não pode usar inteligência e financiar o setor produtivo brasileiro? Ué, essa reserva é da população brasileira. Não é dinheiro do governo federal, não, hein? Isso é reserva da nação brasileira. A nação brasileira é maior que o governo federal, que os estados, entendeu? Esse governo, então é o dinheiro, é uma ajuda de inteligência, certo? O Banco Central estuda uma maneira, está certo? de irrigar, vamos supor, destina 4 bilhões de dólares para a fete irrigação. Com prazo de 3 anos de carência e 10 anos para pagar. Você entendeu? Aí, o produtor vai, na via da instituição financeira, financiar esses recursos, está certo? Junto à indústria de fete irrigação brasileira, vai instalar a fete irrigação e, daqui a 3 anos, começa a pagar. O ganho de produtividade dele, ele paga a fete irrigação. É, tem isso, né? A rede de gente, certo? E a gente vai estar ativando a economia brasileira. A gente precisa investir na economia brasileira. Sim. O Marco... Se não quer pegar o dinheiro das reservas internacionais, vamos pedir para o fundo soberano de qualquer país aí financiar, que todos eles querem financiar o Brasil. Vamos pegar para os paisares que querem financiar o Brasil. A própria China... Se isso aí for produto chinês, é que eles vão querer o que importa lá na China. Mas, ó, a própria China quer financiar. Todo mundo quer financiar isso. O mundo está atrás de bons projetos para financiar. Sim. Certo? E a fete irrigação é um projeto inteligente. Sim. Porque nós vamos dar garantia de aumento de produtividade. É, enfrentar todos esses problemas climáticos que a gente está tendo aí de seca, enfim. Ou nós aumentamos a produtividade via fete irrigação, ou nós vamos ter que fazer novas áreas de café. Está certo? Existe muita área de pastagem que vai virar área de café, entendeu? Pode virar área de agricultura. Mas, por que não usar o mais inteligente? Se um produtor tem 60 hectares de café, se ele instalar a fete irrigação, está certo? Ele aumenta a produtividade dele em 20%, 30%. E paga o financiamento. É muito mais barato que ele plantar uma nova área de café. Agora, Marco, diante dessa situação toda, as alternativas existem. Você é um cara que trabalha há muito tempo, estudioso, enfim, tem toda essa bagagem, né? Não só de estar no dia a dia, de ter trabalhado e trabalhar constantemente com esse segmento. O que está faltando hoje? Está faltando um pacto entre a indústria e o produtor para poder enfrentar essa situação? É o seguinte, as lideranças brasileiras têm que se aproximar da indústria internacional e falar, vamos fazer um pacto. Por quê? Antes do ano, até 2020, a gente vendia café a um dólar por libra-peso. Certo? Não pode vender café a um dólar por libra-peso. É criminoso. Isso aí é pior que escravidão. Então, o produtor de café planta uma cultura perene. Aí ele se torna escravo do negócio? Não. Tem que fazer um pacto. Nós vamos produzir, mas temos que ser remunerados. Eu vou fazer uma observação aqui bem pontual. Eu escrevi, apresentei até na Câmara Federal, através de uma oportunidade que o deputado Domingos Sávio me deu, eu apresentei um projeto que se chamava O Café, que era a Organização dos Países Portores de Café. Presta atenção como é que as coisas não são difíceis. Se você pegar o Brasil, Vietnã, Colômbia, depois vem Indonésia, depois vem a Indonésia, vem a Índia, talvez, esses cinco países, tem quase 80% da produção mundial de café. Olha, na parte do café robusta, Brasil, Vietnã e Uganda, certo? Nós temos uma produção, acho que 70, 80, três países tem 70% da produção mundial de robusta. Então, é o seguinte, vamos sentar, vamos... Eu vou voltar aqui, é o seguinte, eu vou voltar a defender o projeto O Café. O projeto O Café foi inspirado na OPEP, certo? Foi inspirado na OPEP. O OPEP, quando chega uma determinada época, falou, chega, chega de ser explorado pelos países ricos. Nós vamos vender o petróleo no preço justo. E aí, pôs o petróleo no preço justo, tá certo? Quem quisesse comprar, comprasse. Quem não quisesse comprar, não quisesse pagar, não compra. É uma coisa, tem que fazer o café, vamos pôr um preço mínimo internacional para o café arábico aí, preço mínimo de dois dólares por livre-apê. O mesmo projeto que eu defendi em 2019. Dois dólares por livre-apê não é o preço mínimo. Abaixo disso, não sai café dos países produtores de café. Vocês que sabem. O seguinte, nós estamos aqui para vender café de dois dólares para cima. Tá certo? Se vocês quiserem pagar dois dólares, zero um, a gente agradece. Dois dólares, zero dois, a gente agradece. Dois dólares e cinquenta, a gente agradece. Mas abaixo disso, nós não vendemos e os países ficam sem café. O problema é seus. tem certeza que eles vão aderir a isso daí. Tá certo? E nós vamos transferir renda para os produtores de café. Os produtores de café vão investir em tecnologia, em qualidade, vão dar educação para os seus filhos, vão dar educação para os seus colaboradores. É isso que a gente precisa para desenvolver o mundo. Então, não adianta ficar nessa guerrinha, tá certo? Que na hora que tiver um surplus de café aí, eles pegaram e puseram o café abaixo do custo de produção. Não pode. E aí, as lideranças brasileiras abaixar a cabeça e falar que é a lei do mercado. Não pode isso. Lei do mercado, coisa nenhuma. Tem que ter bom senso. O que falta é bom senso. Presta atenção. Lei do mercado. Você vai ver lá que o ano que vem que vai ter a tal da lei do mercado. Meu projeto foi esnobado em 2019 pelas elites dos cafeicultores brasileiros. Certo? Ah, que não tinha viabilidade, que dois dólares por... 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 por limbo de café, o mundo ia parar de consumir café. Não estou vendo o que está parando de consumir café. Tá? É para a puta balela que eles falaram, né? Então, é o seguinte. tem um preço mínimo de garantia e vamos fazer o produtor investir e outra. Vamos investir em aumentar o consumo de café nos países produtores também, porque é gerar riqueza. Então, o Brasil pode aumentar o consumo de café. Colômbia, deve, pode aumentar o consumo de café. Honduras, Guatemala, Índia, Vietnã, Indonésia, todos. Só tem a ganhar. aumentar o consumo de café é gerar riqueza para o país. Então, uma frente para melhorar a produtividade de café, outra frente para aumentar o consumo de café nos países produtores e nos novos e no mundo. Na Itália, vamos investir para aumentar o consumo de café na Itália, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, na China, onde tiver uma boca, levou uma China. O café é bom, o café faz bem para a saúde. E gera riqueza nos países, né? O café aumenta, uma coisa você tem que pensar. Sabia que café aumenta o poder laboral das pessoas? Você dá café para as pessoas, pega uma indústria, certo? Pega a metade da indústria, forneça café de qualidade para eles beberem e a outra metade fica sem café. Depois você mede a produtividade laboral dos funcionários. Vamos ver quem produz mais. Espera isso, se você tem um produto que aumenta a produtividade laboral, você tem que todo dia agradecer esse produto. É verdade. E é o café que tem a cafeína. Sim. Marcos, só para poder finalizar e recapitular um pouquinho aquilo que a gente falou na primeira entrevista que você concedeu para o Tempo Dinheiro, falamos um pouquinho sobre transferência de riqueza, riqueza em outros países, o déficit, não há estoques senão no Brasil, no Vietnã, enfim, na mão para a boca, por dizer assim. Com essas chuvas que estão sendo registradas, seriam suficientes ou ainda por quanto tempo o país vai passar dessa situação? As chuvas que podem vir agora, elas estancam o problema. Então é o seguinte, nós temos uma hemorragia que é essa seca, estamos esvairando em sangue. Cada dia que passa, a gente perde produção. Então o que nós vamos fazer? Quando vier as chuvas, é um tourniquete para estancar as perdas. Só que na minha opinião, devido a essa seca, começou muito cedo, certo? Tenho certeza que as lavouras não vão produzir a contento. Tem lavouras que vão produzir zero. E tem lavouras que estão sendo podadas, tem lavouras que mesmo não podadas vão produzir zero. E tem lavouras que teriam uma boa carga, lavouras que vieram de poda do ano retrasado, o sistema está para zero, e que agora vão produzir, talvez vão produzir menos. Então eu tenho uma questão, por que que é um debate que a gente tem que descobrir qual é a produção de café desse ano? Porque, apesar do Brasil, que é o maior país produtor de café, é o mais incompetente. Por quê? Porque é o seguinte, existe uma obrigação legal até que se chama levantar os estoques de café em 31 de março de cada ano. Por quê? A partir do momento que você levanta os estoques de café no Brasil, em 31 de março, isso é fácil de fazer, mais fácil contar o estoque de café que tem no Brasil do que contar o café da árvore, fazer previsão. Mandar técnico da Conab olhar a árvore de café? Pô, ele não sabe nem... Nem... Os técnicos não sabem. Diferenciar o abacateiro do pé de café. Vai para quem mandar eles? Para passear? Não. Então é o seguinte, tem uma obrigação legal que é levantar os estoques em 31 de março de cada ano. Por que 31 de março? Porque está no fim da safra e não começou a nova safra. Então você conta os estoques em 31 de março e você faz uma contagem bem feita, então você tem os estoques. Baseado nos estoques de cada ano que você tem, você viu quanto que exportou de café que isso é... Por quilo, não tem erro as exportações de café. Ver quanto foi consumido internamente, você consegue calcular, chama um negócio que chama estoque derivado. Ou melhor, safra derivada. Baseado nos estoques de café, você calcula quanto foi a safra de café do ano anterior. Então, a gente poderia, porque é o seguinte, olha só como é que é um país de incompetentes. Nós estamos vendo aquelas divulgações da Conab há vários anos, quando você pega o consumo de café do Brasil e as exportações, se a gente se basear nos dados da Conab, a gente está devendo 40 milhões de sacos de café. Porque exportou muito... Soma nos últimos cinco anos que a Conab publicou de quanto a gente produziu, ver quanto foi exportado e ver quanto foi consumido. Foi consumido, foi exportado e consumido, 40 milhões de sacos, 40, 50 milhões de sacos a mais dos dados da Conab. Então, está errado, eles estão errados. Como mudar isso? Para de fazer levantamento, sabe, porque eles não têm competência. Primeiro, podiam cadastrar os 10 mil produtores, 5 mil, faz as regiões, pondera, vê essas coisas, vê que é o número de produtos. Para saber, online, existe hoje a tecnologia da informação, algoritmo, as pessoas não respondem o funcionário, o algoritmo ele acha o problema. Conforme a resposta dos produtores online, o algoritmo responde em 30 segundos o que está acontecendo. É só usar inteligência. Nós estamos na era da inteligência artificial. Tudo, né? Menos essa inteligência governamental. eu posso usar aqui para tentar chegar nos políticos, nos governantes? Posso passar uma mensagem, se permite? Pode, para poder, inclusive, finalizar a nossa conversa que esse assunto café a gente vai continuar. Pelo amor, governante, deixe de ser incompetentes, deixe de ser extremamente incompetentes, use as ferramentas atuais, pelo amor de Deus, gaste o dinheiro do contribuinte em inteligência, para de gastar mal. Certo? Então, poderia ter um levantamento. Agora, voltou nem sei onde que eu passei, porque quando eu vejo as incompetências de governo, eu me fico até irritado. Não, mas é, não é irritação não à toa, né? Mas, Marcos, é aquele compromisso que eu assumi com você, com outros produtores, de dar continuidade a essas entrevistas sobre café. Então, é o seguinte, a gente vai na frente. Por favor, o importantíssimo é levantar qual é o problema da safra de 2024. Então, você tem que entrevistar, e eu vou te dar uma dica agora. Quando você entrevistar um presidente de cooperativa ou um gerente de cooperativa e ele se esquivar de responder quanto que foi a produção do Brasil em 2024 e quanto que foi a produção do Brasil em 2023, você pergunta se ele é produtor porque se ele responde sobre a produção dele. Porque é capaz de ele falar que não sabe, que não fez o levantamento. Então, fala a produção do senhor. Quanto o senhor colheu em 2024, quanto o senhor colheu em 2023, quanto o senhor colheu em 2022, fala o senhor aumentou a área. Então, me fala a produtividade que o senhor teve, a colheita sua, por hectare, quanto o senhor colheu em 2020, por hectare em 2021, 22, 23, 24. Vamos ver se está tendo quebra ou não. Já dá para ter um levantamento. Não pode a elite brasileira ficar silente num problema desse que nós estamos tendo. Será o maior déficit de produção mundial de café. Isso, aqui, nos próximos, nós estamos exportando bastante café agora. No mês de outubro, agora, vamos exportar, talvez, no mês de outubro, não, no mês de setembro, a gente deve exportar uns 4 milhões e 300 de sacas de café. Bastante café. estamos exportando. Quando chegar em janeiro, vai faltar. Entendeu? Quando chegar em janeiro. Mesma coisa que aconteceu com o Vietnã. E olha, quando o Vietnã diminuiu as exportações dele, ele diminuiu para... Tinha uma média de exportação no mês de... Ou não, um chute, no mês de maio. Aí, quando ele diminuiu pela metade as exportações dele, que ele sempre exportava em maio, caiu para metade, o mundo falou, cadê o café? Eu não tenho. Exatamente. O preço de Robusta valeu mais do que de Arábica. Exatamente isso que a gente está comprando. Isso com o Arábico. 40% do aumento para o Arábica, 60% para o Robusta. Exatamente isso. Eu falo uma brincadeira que eu aprendi com o chefe meu que me ensinou. Ele falou assim, Marco, todo dia, eu vou falar em números de hoje. Então, o consumo mundial é próximo de 180 milhões de sacos de café. Nós temos 365 dias por ano. Então, eu vou falar assim, todo dia, o mundo urina 500 mil sacos de café. Porque ele bebe 500 mil sacos de café, tem que urinar 500 mil sacos de café. Então, ele brincava comigo, ele falava, todo dia, na época, era 300 mil sacos de café eu consumo diário mundial. Ah, já já o mercado de sacos todo dia eles mijam 300 mil sacos de café. O consumo existe. O consumo existe. Então, é o seguinte, outra. Marcos, eu vou aprender que café é um produto de demanda inelástica. Sim, sim, Marcos. Marcos, eu vou te agradecer porque o nosso tempo estourou aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação. Um abraço. Para você, os contatos. Eu convido entrevistar as lideranças de café do Brasil e procurar saber quanto foi a colheita de 2024. Vamos em frente. Com o teu apoio, muito obrigado pelos contatos e um abraço, bom trabalho para você. Obrigado, tchau. Tchau. Bom, a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Lembro que todas essas informações estão nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça parte também do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. a todos que estiveram conosco, meu muito obrigado e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.